Olá, amigos ouvintes da Mundial! Eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns minutos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor os seus processos, os seus dons, os seus talentos, saber destrinchar a sua vida e, como sempre, eu vou pedindo a sua permissão. Permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com muito respeito e carinho, falar juntinho de você. Eu estou ao vivo na rádio que acredita na vida, então já fica ligadinho, pega papel, caneta, gravador, tudo o que for possível para você acompanhar as dicas que são passadas aqui nesse programa que eu faço com tanto carinho. Em junho de 2019, eu completarei 20 anos de Rádio Mundial. É uma vida, né? Eu estava falando com as meninas lá fora, aguardando os estúdios entrarem no ar e me lembro quando meu filho vinha pequenininho, né? Vinha passar aqui comigo, enfim, e as meninas cuidavam dele para mim lá fora e hoje já é um homem, né? E a gente faz as coisas com tanto amor, por isso que é importante. Você que está me ouvindo agora, presta bem atenção, você, você mesmo. É muito importante a gente fazer as coisas na vida com amor, com paixão, com alegria e gratidão, porque a gente não sente passar. Então, quando eu venho aqui fazer esse programa, há 20 anos praticamente, eu venho com tanto amor no meu coração para poder passar verdadeiramente o conhecimento conhecimento daquilo que foi bom na minha vida e está sendo até hoje, aquilo que eu aprendi e compartilho com tantas pessoas no meu consultório, que não passa, né? Então, parece que foi ontem que eu comecei aqui nos estúdios da Rádio Mundial e sou muito grata por essa rádio existir. E eu quero hoje falar de um assunto com você, você que está me ouvindo, muito importante. É um assunto que vai fazer você entender os aspectos importantes na sua vida em relação aos seus relacionamentos. Quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando apenas de relacionamento de amor, homem e mulher, namorados, apaixonados, não estou falando nada disso somente. Eu estou falando de relacionamento num todo. Aliás, a vida é feita de relacionamento, não é? Então, quando você tem uma empresa e tem um sócio, você tem um relacionamento profissional. Quando você tem funcionários, você tem um relacionamento profissional. Relacionamento nas suas amizades, com os seus parentes, são relacionamentos interpessoais. Você convive com outras pessoas. Aquela pessoa que te serve todo dia na padaria, no café da manhã, é um relacionamento, não é? Porém, é muito comum as pessoas hoje estarem com problemas no relacionamento. E quando isso acontece, a nossa vida fica truncada de uma certa forma. Então, você que está me ouvindo agora, se você não está se afinizando, se você não está tendo uma harmonia em relação ao seu relacionamento com o seu parceiro de trabalho, com o seu chefe, com as pessoas que fazem parte da sua vida profissional, sentimental, material, a sua vida no lazer, na sua vida em relação a uma família aparentes, você está truncada, você está com uma energia realmente contra, desfavorável a você. E nós temos um estudo muito lindo, poucas pessoas conhecem, mas que se chama Sinastria. Sinastria é a comparação de dois mapas, de dois estudos, de duas pessoas. Quando eu faço um estudo numerológico, esse estudo vai ajudar você a entender os seus processos. Através do seu nome, da sua data de nascimento, nós vamos decodificar tudo aquilo que te fortalece, para você realmente se empoderar daquilo. E nós vamos também identificar as coisas que te enfraquecem, que dificultam a sua vida, para que você tenha ferramentas para poder mudar aquele aspecto. Então, é muito importante você fazer o seu estudo pessoal, assim como o estudo empresarial da sua empresa. Qual é o ponto da sua empresa que está pegando? Será que foi a data que essa empresa foi constituída, que você não está sabendo qual que é a missão dessa empresa dentro do mundo corporativo, do mundo empresarial? Será que a razão social da sua empresa está com alguma deficiência e você não está colocando a energia correta com os pontos corretos para ela ser decodificada perante o universo e as pessoas que precisam acessar a sua empresa, o trabalho, aquilo que ela oferece? E assim consecutivamente. Então, quando nós fazemos uma Sinastria, que é a comparação de dois sócios, de três sócios, a comparação de você e o seu amor, a comparação você e seu irmão, você e sua mãe, você e seu pai, você e seu filho, filha, e você e seu irmão, nós vamos chegar a um nível de compreensão, onde nós vamos entender tudo o que vai somar e fortalecer essa união, bem legal isso, e tudo o que vai subtrair, que vai dificultar, vai trazer os entraves nesse relacionamento. Quando a gente vê as vogais de um nome, essas vogais demonstram a nossa essência, aquilo que nós trazemos na alma, no mais profundo do nosso eu, é a nossa essência, é aquilo que vem bem lá dentro. Muitas pessoas nem sabem e nem acessam e nem conhecem a sua essência. Porém, se você soma a sua essência com as pessoas próximas, fazendo uma Sinastria, você vai fortalecer esse relacionamento. Às vezes, por exemplo, esta soma pode dar um número três. O que esse relacionamento, na soma, vai trazer de bom? A alegria, o contentamento, o lado lúdico da vida, as risadas, a parte da arte. Porém, se você subtrai essas essências, o resultado dessas essências, numerologicamente falando, e dá um número três, por exemplo, o que vai dificultar? Exatamente. Você se fazer de vítima, ou é a outra pessoa que está assim. Às vezes, uma criança. Quantas vezes eu pego Sinastria no meu consultório e o ponto de desunião de um casal é uma criança? É muito sério a gente falar sobre isso, mas é. Quantos casais se separam depois que nasce um filho? Porque aquele ponto não foi trabalhado entre os casais. Aquilo fica um ponto de desunião e não de união, porque não houve a conscientização de ambas as partes, ou de uma parte. Então, quando a gente entende a dinâmica desse casal, desse relacionamento, a gente consegue ir ajustando os pontos. É muito comum eu pegar mapas que, às vezes, aparece o dois como uma forma de desunião. E aí você vai me falar, puxa, Márcia, eu conheço um pouquinho da numerologia. O dois é uma energia da paciência, do relacionamento, da parceria. E como que pode desunir? Sim, porque o dois também é considerado uma figura feminina. A energia feminina, a energia in. Então, quantos casais, quantos relacionamentos, sociedades, são desfeitas por conta das mulheres, de alguma mulher, de uma irmã, de uma filha, de uma mãe, às vezes, de uma chefe, porque o ponto de desunião traz uma energia feminina. E nós identificamos e corrigimos. da mesma forma que, às vezes, aparece o número um ali, como desunião, como o ponto que dificulta. E o que é o um? O um é a energia masculina, yang, que todos nós temos masculino e feminino. Não estou falando de sexo, de gênero, não é nada disso. Eu estou falando de energia. Todos nós temos dentro de nós a força yin e yang. Porém, quando aparece o um, nós vamos ter uma energia que está dificultando o lado masculino. Ou seja, pode ser a figura paterna que está tendo algum trauma, que pode estar acionando algum padrão, uma agressividade. Às vezes, é um filho. Às vezes, é um chefe, um irmão, um marido. Então, tudo isso, nós vamos decodificando dentro de uma sinastria. E é muito importante você entender os seus processos. E o mapa numerológico, ele é tão maravilhoso, porque ele vai mostrando verdadeiramente. As pessoas ficam de boca aberta. Eu brinco que os números são fofoqueiros, no bom sentido. Porque eles me mostram verdadeiramente todos aqueles pontos que vão fortalecer para te ajudar e aqueles pontos que estão roubando, sim, a sua energia, o seu prosperar e o seu caminhar na vida. Então, o ideal, quando você faz um estudo, é você também entender as pessoas próximas. Quem já passou por mim sabe. Eu sempre pego a data das pessoas próximas para a gente entender qual é o momento de cada um. Para que você não fique só na culpa, porque às vezes a gente se sente culpado de não estar dando muito para o outro. e às vezes a gente também põe a culpa no outro. Não, a gente precisa identificar e assim fazer fluir com muito mais facilidade. Então, o que eu quero dizer é que tudo dentro do estudo, quando nós nos conscientizamos, tem jeito. Eu estava até falando agora lá fora com as meninas que, infelizmente, o ser humano, ele fica sempre no negativo. A grande tendência é ir pelo problema, ficar no problema, ficar afundado no problema e na dificuldade. sendo que o universo é tão abundante, tão misericordioso e que dá sempre a oportunidade da solução. Porque se existe problema, marca no que eu estou te falando, isso eu aprendi. Se existe problema, é porque tem solução. Se você ficar no problema, você vai ficar lá por mais tempo. Se você focar na solução, com certeza você vai resolver com muito mais facilidade. Então, o convite que eu faço para você, você é meu ouvinte há tantos anos, de repente é agora que está caindo a ficha, porque não é por acaso que você está me ouvindo, isso com certeza, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de estar, agora que despertou. Então, anota o telefone do Espaço Conheça-te para você agendar a sua consulta e eu poder ajudar você a entender os seus processos, a te dar ferramentas para você fortalecer a tua vida, o teu caminhar e também ajudar você a identificar aquilo que está drenando a tua energia, aquilo que realmente está fazendo você patinar na vida, está fazendo você não ir para frente, não caminhar, ficar sempre nesse pouco, nessa dificuldade. Então, anota o telefone, o Espaço Conheça-te, o telefone fixo, é o 5583-1469, 5583-1469, eu vou repetir, 5583-1469, ou você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 975-59-1469, WhatsApp, 975-59-1469, o WhatsApp é difícil a gente atender as ligações, porque não está tão legal, corta, a gente não consegue atender, então manda uma mensagem de texto, ou uma mensagem gravada, que nós respondemos para todo mundo, tá bom? A gente sempre atende todo mundo com muito carinho, com muito amor. E você me siga no Instagram, tem muita coisa nova acontecendo no Instagram, O meu Instagram é marcia.pugliesesp, 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 ah, desculpa, marcia.pugliesesp, tá? É que é tanto endereço, é tanta coisa que a gente tem que falar, mas me siga no Instagram, tem muita coisa boa acontecendo. E antes de voltar ao nosso assunto, eu quero fazer um grande convite para você. Amanhã, nós vamos ter um super workshop, lá no Espaço Conheça-te, amanhã, quarta-feira, nós vamos ter duas turmas, à tarde e à noite. Esse workshop foi feito com muito amor, com muito carinho, é um workshop sobre pedras e cristais, sabe aquelas pedras que você acha linda, você adora aquelas pedras, aqueles cristais, te chama a atenção, mas você não sabe nem para que serve, aonde colocar, como usar, pois é, a nossa terapeuta, especialista em pedras e cristais, a Marilda Franco de Oliveira, estará fazendo esse workshop com muito carinho. É um workshop que tem um preço simbólico, é apostilado, e é um workshop para a vida. Você vai aprender a pedras de proteção, pedras para a sua saúde, pedras para o seu equilíbrio, pedras para você ativar prosperidade, pedras para pôr na sala, no seu ambiente de trabalho, para você pôr para dormir bem, enfim, você quer saber sobre pedras? Vem nesse workshop amanhã, quarta-feira, turma à tarde e turma à noite. Tá bom? Então, se inscreve, porque realmente são poucos alunos em sala de aula, a gente sempre prima pela qualidade, e não pela quantidade. Então, se inscreve agora, eu tenho certeza que esse workshop é um sucesso, sempre foi, porque, além de tudo, tem uma apostila maravilhosa, aonde vai poder você ter esse manual para a vida. avisa todas as suas amigas, pessoas queridas, porque é maravilhoso você saber lidar com cristais e pedras na sua vida. Tá bom? Também quero fazer um super convite, dia 9 de março, eu estarei fazendo o curso de imersão, é um curso intensivo de numerologia. Você que está buscando uma nova profissão, você que é terapeuta e quer ter mais ferramentas para atender os seus clientes, os seus pacientes, você que, de repente, é professor, psicólogo, você que está na área jurídica, eu tenho muitas pessoas desses segmentos que fazem o curso de numerologia para ter mais ferramentas em relação às pessoas. Então, esse é o curso. É um curso intensivo, de imersão, é o dia todo, é sábado o dia inteiro, aonde eu vou ensinar verdadeiramente, passo a passo, você montar, fazer, estudar um nome e uma data de nascimento. Esse curso também é apostilado, esse curso, para você ter uma ideia, tem uma apostila com 90 folhas, mais ou menos, é uma apostila muito bem feita, aonde eu não escondo conhecimento. É um curso que você vai aprender verdadeiramente. Agora, você só quer para o seu autoconhecimento, para ajudar as pessoas próximas a conhecer mais, para você entender mais dos números e das letras, vem fazer também, vale muito a pena. Ou até você que já é minha aluna, já foi meu aluno, quer fazer uma reciclagem, vem reciclar. É um preço também simbólico, a reciclagem, e eu tenho certeza que é um curso que vai fazer você despertar para a força que os números e as letras têm na nossa vida. Tá bom? Então, você vai se inscrever, vai ser 9 de março, é o sábado depois do carnaval, é o dia todo, e eu vou poder ajudar você, passando o conhecimento da numerologia, esta ciência milenar, que vai trazer grande conscientização e conhecimento para você. E dia 12, 12 de março, também nós vamos ter duas turmas, nós vamos ter uma palestra aberta, essa palestra é sobre o Quantec. O Quantec é realmente um dispositivo alemão de altíssima tecnologia que vai ajudar você a quantificar e a mensurar as causas dos seus problemas, se for físico, mental, energético, enfim, aquilo que você acha que está dificultando a sua vida. Isso é um aparelho que tem muito a ver com a física quântica. E nós vamos estar apresentando esse aparelho, enfim, nesta palestra aberta, onde você vai levar apenas um quilo de alimento não perecível, para que a gente possa doar para instituições. E essa palestra aberta, para falar sobre o Quantec, quem quiser informações sobre isso, passa uma mensaginha lá no Espaço Conheça-te, que nós mandamos toda a parte, o texto, para você entender o que é isso, vai ser dia 12 de março, duas turmas, à tarde e à noite. É uma hora e meia de palestra, para você entender que tem muita coisa à nossa disposição, muita tecnologia à nossa disposição, porque tudo evolui, não é? O carro evoluiu, o celular, o computador, a medicina, a comunicação, tudo evoluiu. E você? Você quer evoluir? Então, venha conhecer esse dispositivo alemão, que é o Quantec, que vai ajudar você a entender os recursos terapêuticos que existem à nossa disposição. Tá bom? Estou aguardando você. Se inscreva, para que você possa ter muita coisa boa e acessar na sua vida, porque o que é bom na nossa vida, a gente compartilha com você. Você aqui é ouvinte, há tantos anos da Rádio Mundial. E dia 16 de março, é um sábado, já estou avisando o pessoal que está pedindo, assim, maciçamente, nós vamos fazer o Ano Novo Astrológico. Isso mesmo. Vai ter a virada astrológica, gente. Então, nós vamos fazer o Ano Novo Astrológico, eu e a Serena Salgado, astróloga aqui da rádio, nós vamos fazer o Ano Novo falando sobre Marte, esse planeta que está revolucionando o ano de 2019, bem como a energia da soma de 2019, que dá 12, que somando dá 3. Nós vamos passar muito conhecimento para você nesse Ano Novo Astrológico. Fica ligadinhos. No próximo programa, que eu também estarei falando mais sobre isso, o importante é você acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, deixar o seu número, para a gente poder mandar mensagens pelo WhatsApp, porque tem muita coisa boa acontecendo. E dia 16 de março, eu e Serena Salgado estaremos lá no espaço Conheça-te, fazendo o Ano Novo Astrológico, é um sábado, passando todo o conhecimento. conhecimento, sabe? O Marte em relação a cada signo, o que está trazendo para nós durante o ano, como que nós temos que agir nesse ano, tudo isso vai ser detalhado, vai ser mastigadinho para você realmente tomar posse de 2019 e saber lidar com os benefícios do Planeta Marte, Ano Novo Astrológico, e do ano de 2019, que somando tudo dá três. Tá bom? E eu sei que o programa está rápido hoje, né, Gabriel? Passa tão rapidinho, mas esse programa também está sendo gravado pela REC Transfer, do meu amigo Adilson Donizete, e daqui a pouquinho ele vai estar sendo vinculado também nas mídias, no YouTube. Então, se você quiser o trabalho da REC Transfer, sabe aquelas clipagens de canais, de repente você que quer transformar aquelas fitas antigas, fita cassete de vídeo em DVD e CD, liga para a REC Transfer, e você terá um super desconto, falando o que ouviu aqui no Marcia Pugliese. Anota o telefone REC Transfer, 973415753, 973415753. Tá bom? Corre, programa voa, mas o que eu quero falar para você é que divida a sua vida no passado, presente e futuro. Uma das minhas formações de psicopedagogia me ensinou que quando nós vivemos no passado, chorando leite derramado, a gente fica em depressão. Quando a gente não sabe lidar com a ansiedade do futuro e a gente vive ansiosamente o futuro que ainda não chegou, a gente fica com síndrome do pânico, a gente fica com uma ansiedade excessiva. Portanto, o convite que eu faço para você nesse momento é você viver o aqui e o agora. E o aqui e o agora se chama presente. É um presente divino. Cada batida do seu coração, cada inspiração e expiração deve ser muito bem vivenciado. Não é para depois, é para agora. Então, se você está ouvindo o programa Conheça-te por Marcia Pugliese, toma posse da sua vida, tenha uma atitude, faça algo por você. E eu tenho certeza que tudo sairá bem, porque o universo é abundante e misericordioso. Mais uma vez, o telefone do Espaço Conheça-te para você agendar a sua consulta, saber tudo o que está acontecendo de bom na nossa agenda e para que você tenha certeza que se existe um problema, existe a solução. Então, vem fazer seu estudo e eu tenho certeza também que eu posso te ajudar. O telefone do Espaço Conheça-te ou pelo WhatsApp 975591469 975591469 ou pelo Instagram arroba Marcia Pugliese SP Marcia Pugliese SP Tá bom? Me despeço agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu tesouro mais valioso, meu filho, a todos vocês amigos. Gratidão ao Gabriel que me ajudou na técnica e até terça-feira, 13 horas. Conheça-te por Marcia Pugliese. Gratidão.